O Bolsonaro não fez nada pelo Brasil até agora. Ele não fez ele fazer nada, só roubar ele e a família. Ele só facilita a família dele e o rico. Como os garimpeiros, os donos de fazenda, acabando com o Amazonas, tirando a vida dos índios, homofóbico, fascista, não gosta de mulher, é violento contra as mulheres. O que esse homem tem? Se faz de evangélico que ele não é evangélico, ele é o filho do capeta. A minha expectativa é o Brasil, um Brasil melhor, porque o Brasil é um país muito rico. Então, pronto, a gente tem um potencial muito grande de ser um país de primeiro mundo, certo? Mas, por conta do PT, em muitos anos ali na frente, roubando a corrupção muito grande, Hoje o Brasil está no estado que está. Mas eu tenho certeza que hoje o Bolsonaro à frente do Brasil vai conseguir tirar o Brasil desse buraco que hoje ele está. Cada um tem a sua escolha, né? Estamos aqui para cumprir a nossa democracia, né? E vamos ver o melhor que veste. E vamos ver o melhor que veste.